Já não penso em você, pra ser sincero, já te esqueci Só tô te ligando pra dizer que eu tô bem, que eu tô bem mal Já não durmo faz três dias, não me entendo com meu coração Minhas noites são mais longas e os meus dias são em vão Tá faltando seu amor e sobrando solidão Não é que eu esteja com saudade de você Só tô ligando pra dizer, pra te falar a verdade Tô em frente ao seu prédio, conversando com o cordeiro Disse que eu não posso entrar, que entende o meu desespero A sua ausência ainda dói, dói, dói Pra te falar a verdade Tô morrendo de saudade, precisamos conversar Ligue aqui na portaria, por favor, deixa eu entrar É que a saudade ainda dói, dói, dói Eu tô pedindo pra voltar Já não durmo faz três dias, não me entendo com meu coração Minhas noites são mais longas e os meus dias são em vão Tá faltando seu amor e sobrando solidão Não é que eu esteja com saudade de você Só tô ligando pra dizer, pra te falar a verdade Tô em frente ao seu prédio, conversando com o cordeiro Disse que eu não posso entrar, entenda o meu desespero A sua ausência ainda dói, dói, dói Pra te falar a verdade Tô morrendo de saudade, precisamos conversar Ligue aqui na portaria, por favor, deixa eu entrar É que a saudade ainda dói, dói, dói Eu tô pedindo pra voltar É que a saudade ainda dói, dói, dói Eu tô pedindo pra voltar Próximo ano Legenda Adriana Zanotto